Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E você que ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Daiane. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, em Ilha de... Ilha Solteira. Ah, Ilha Solteira, porque ela nunca casou. E eu achei algo muito interessante, porque acabou de estacionar um carro aqui que deixou leitinhos, leitito da vaca, da vaquita, né meu bem? É, 8 litros de leite em pacote. 8 litros, eles deixam lá segunda-feira. São 8 litros de leite, né? São 8 litros de leite. E a cesta básica, né? É a cesta básica. A cesta básica é todo dia 14 eu recebo a cesta básica. E eles trazem aqui ou se ela tem que ficar na fila? Não, não, eles trazem aqui, tudo aqui. Olha que privilégio! Graças a Deus, e a saúde é excelente. Maravilha! Eles dão super prioridade para os idosos e para as crianças. E o mais interessante que nos chamou a atenção é que eles trazem na porta de casa buzino e da chama se a pessoa não vem. É sempre assim? Não, é porque hoje, quando eu levanto, que eu vou 7 horas para o serviço, eu já deixo a bacia lá na cadeira, né? Eles já chegam, colocam e buzino só para a gente pegar, né? Ai, que interessante! Mas hoje, como eu esqueci da bacia, né? Eles buzinaram, mas é com muita atenção, muita educação, muito carinho, muito amor. E o leite é toda semana que eles trazem? Toda semana. É 30 litros que a gente recebe por mês, né? 30 litros. Então, por exemplo, agora 3 semanas vem 8 litros. E para completar os 30 litros, na última semana, vem 6. Que aí dá 32, 24, mas 6 dá 30. 1 litro por dia. 1 litro por dia. Que maravilha! Já pensou se todos os governadores abolissem isso? Os prefeitos, na verdade, né? Porque aqui é prefeito da ilha que não casou! Nós queremos parabenizar as autoridades municipais aqui da cidade, do município de Ilha Solteira, ao qual eles tiveram essa atitude de mostrar, não para o Brasil, mas para o mundo, como se trata as crianças e os idosos. Realmente, os idosos estão no final da sua vida, cumprindo a última trajetória da sua vida. E as crianças é o futuro do país, do planeta. Eles aqui tratam com o maior carinho. Fiquei sabendo que eles pegam os idosos, levam para o lazer, cortam o cabelo, cortam o cabelo, enfim, eles têm o maior carinho. Aqui é uma cidade que tem que ser exemplo para o mundo. Eu nunca vi uma reportagem, se tem, eu nunca vi, deles se glorificando. Mas parabéns às autoridades municipais aqui de Ilha Solteira. Eu já me casei. É, porque essa ilha é solteira, né, meu bem? O senhor vendeu a vaca? Vendi minhas vaquinhas, eu tinha as vaquinhas, mas era uma luta para tirar o leite para chegar na minha mesa. Mas hoje o leite chega na minha mesa com tanta facilidade, porque eu digo que isso é beijo de Deus. Amém. É isso aí. É isso aí, manda um beijo, meu amor. Aquele beijo, manda um beijo. Aquele abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus quiser. Aquele beijo, manda um beijo, manda um beijo, manda um beijo, manda um beijo.